Boa tarde, companheiros, agentes de segurança social e educativo. Como eu havia falado no último vídeo, o sindicato e a comissão, seus líderes, estavam programados para fazer uma reunião hoje, pela manhã, às 9 horas, e foi feita essa reunião. Nós fizemos essa reunião, traçamos algumas diretrizes, tomamos decisão, o sindicato vai realmente seguir junto com a comissão. Foram deliberadas algumas situações, alguns membros da comissão virão fazer compor o sindicato, fazer parte do sindicato, para a gente fazer uma mudança grande nessa questão da trabalho de mobilização do sindicato. Entendemos e eu entendo que na mobilização, nessa questão de mobilização, o pessoal dessa comissão é fantástico, é maravilhoso. Falei com o companheiro Wanderson e vamos compor juntos. Ficou pré-agendado uma assembleia para o dia 10, 11 e 12 de fevereiro, pré-agendado. Na Praça do Ferreira, às 10 horas da manhã. Então, Praça do Ferreira, às 10 horas da manhã, está pré-agendado. A gente vai divulgar o áudio para esclarecer, ou eu faço um novo vídeo, para dar certeza dessa data. Nessa assembleia, nós vamos comunicar todos os órgãos. E é uma assembleia em que vai deliberar algumas situações, como, por exemplo, tirar uma comissão para ficar negociando. A gente não quer, foi um acordo entre a direção do sindicato e a comissão. A gente não quer aqui super-heróis, salvadores da pátria, isso não existe. Ah, não, o Eliano manda, não. Ah, o Manoato manda, não. O César manda, não. O Wanderson manda, não. Não é isso. A gente vai tirar uma comissão paritária, membros do sindicato e membros da comissão. E vamos tomar deliberações nessa assembleia. Para as etapas seguintes. Também foram definidas, mas eu as divulgarei em assembleia. Quando for aprovado, lá, para todos que comparecerem à assembleia, aprovam as deliberações. Eu venho aqui pedir a você, educador social. Aliás, agente de segurança socioeducativo. Educador social é lá com o Citibem. Agente de segurança socioeducativo. Socioeducador. Compareça à assembleia. Vá na assembleia. Não deixe de ir. 11, 12, Praça do Ferreira, às 10 horas. Não deixe de comparecer. Não deixe de comparecer. Vá na assembleia. Dê o seu nome. Dê o seu nome. A gente vai avisar os órgãos competentes. Não vai haver retaliação, não vai haver perseguição. Porque nós vamos avisar previamente ao governo, ao gabinete, ao Ministério Público, para que você fique resguardado. Vá para a assembleia, tome a decisão, decida. Porque depois a gente, uma comissão, toma a decisão, você não gosta e não é bom. Vá lá. Se você concorda, não concorda, vá lá, diga sim, diga não. Pega o microfone, fale, participe. Essa luta é sua, companheiro. A gente de segurança, se educativo, você, nós todos estamos na corda bamba. Se a gente paralisar, se derruba todo mundo, terceiriza esse serviço e bota todo mundo para fora. Você perde seu emprego, meu amigo. Então vá lá, vá saber quais são as próximas deliberações, o que nós vamos fazer. Aí você decide se quer, se não quer. Vamos formar uma comissão. Vamos tirar aqui presidente, vice-presidente do sindicato, do meio. Vamos tirar aqui o líder principal da comissão, do meio. Quem vai mandar é a categoria e uma comissão. A comissão vai ser eleita pela categoria e em assembleia. O sindicato vai ser usado a documentação. E a gente quer a sua presença, quer que você vá lá, dê a sua palavra, aprove ou não. Tá bom? Então, 11 e 12 de fevereiro, às 10 horas, Praça do Ferreira, está previamente agendada a assembleia. Compareça, espero por você lá. Um abraço forte e boa tarde a todos.